Primeiramente, bom dia. Quero agradecer a presença de todos, em especial a presença do Alvair nesta casa. Alvair, você será ouvido como testemunha no processo 210 de 2024, que trata da denúncia apresentada pelo eleitor Sr. Donizete Inatercio Feliciano. Contra o vereador Sr. Jefferson Donizete Cardoso, conhecido como Tatu. Para apurar suposta quebra de decoro parlamentar, conduta incompatível, improbidade administrativa nos incisos 1 e 3 do artigo 7º do Decreto-Lei 201 de 67, praticados pelos vereadores, no episódio relacionado à obra realizada pelo empresário Rômulo Tiago Soares da Silva, proprietário da lanchonete Espetinho do Orelha. Pergunta ao Sr. Alvair. O senhor conhece o Sr. Jefferson Donizete Cardoso? Primeiramente, bom dia. Os nobres Edis, da Comissão Sinticante, respondendo a primeira pergunta, sim, conheço. O senhor Jefferson, conheço sim. Tem algum grau de parentesco com o denunciado? Nenhum grau de parentesco. É amigo íntimo ou inimigo notório do denunciado? Não. Você atua ou atuou como procurador ou perito neste processo? Não. E para concluir os meus questionamentos iniciais, pergunto se o senhor está litigando judicial ou administrativamente, ou tem interesse direto ou indireto na matéria do processo? Não. Cumpre-me ainda adverti-lo que a testemunha que se fizer afirmação falsa ou negar, calar a verdade, incorrerá no crime de falso testemunho, conforme capitulado no artigo 342 do Código Penal, Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940. Estou ciente do termo da lei. Obrigado. Passo a palavra ao novo vereador Alex. Bom dia, Evair. Bom dia, Alex. Bom dia, doutora. Quero que abri a oportunidade para as perguntas. Ney. Bom dia, Evair. Bom dia, Ney. Mais uma vez, doutora. Jeves Tatu. O Orei, o Rômulo, esteve aqui e ele afirmou para a gente que sempre antes dos fiscais irem lá no estabelecimento dele, ele era avisado através do Jefferson Tatu. Você teve algum contato com ele, algumas das situações antes de algum fiscal ir lá? Qual é a sua relação? Você teria alguma relação com isso? Eu não recebi nenhum contato anterior ou a fiscalização do vereador Jéssico Tatu. Até porque eu não tinha, e ele não tinha meu contato até o momento que eu assumi a secretaria. Certo. Eu assumi a secretaria no dia 5 do 4. Até então, não tinha nenhum contato, nem tinha o contato telefônico dele. Então, você respondeu o que eu ia te perguntar. Você não teve nenhuma relação nessa questão aí, em relação à denúncia que a Donizete fez e é o que o Romulo veio aqui e testemunhou para a gente. Então, nada, nada, nada. Não. A denúncia eu acompanhei a pedido da diretora da época, que era a Bárbara. A pergunta seria assim ainda. Nos fatos, na denúncia, nos fatos lá que o Romulo era avisado, os fiscais, o pessoal responsável pelo meio ambiente estariam indo lá. Então, você não tem nenhuma participação nisso? Não, nenhuma. Obrigado. Adeus. Basicamente, era o que mais pesa, exatamente, que o vereador Ney perguntou, que é essa questão, que, a todo momento, é afirmada na denúncia que o Jefferson, ele ligava, alguém ligava para ele, do setor, avisando que ia fiscalização até o local e ele avisava o OREIA. Então, isso não procede? Não procede. Em nenhum momento, eu particularmente, recebi nenhuma ligação, nenhuma mensagem do vereador Jefferson Tatu. Em relação à época do acontecido, que foi março, como relatou a Bárbara aqui, o senhor estava em que setor? Eu era supervisor da diretoria de meio ambiente. Eu estava como supervisor, não estava de secretário. Eu era supervisor e, inclusive, eu acompanhei a inspeção a pedido da diretora, que era a Bárbara, eu era subordinado à Bárbara. Ótimo. Também gostaria de saber o andamento do processo, junto à secretaria, hoje, tendo em vista que o senhor é o atual secretário da pasta. Então, no momento, eu estive com a Bárbara, ela fez o laudo de constatação, o OREIA, em nenhum momento, o Rômulo, ele interferiu na fiscalização, no momento que a Bárbara e eu chegamos ao cal, ele não interferiu, ele deixou correr a fiscalização, ele alegou que tinha feito, realmente, foi feita a supressão de alguns exemplares, ele ainda alegou que seriam arbustos, mas, daí, mediante o laudo da diretoria da Bárbara, de constatação, ela viu que existe a supressão de exemplares que não eram arbustos, de acordo com o DAP, de acordo com a metragem de exemplar, foi constatado dois, foi suprimido dois exemplares. E, no transcorrer do processo, ele foi... o Rômulo foi instruído a estar na secretaria, na diretoria do meio ambiente, ele foi, ele assinou um requerimento, ele teve ciência de que ele teria que fazer um licenciamento ambiental, ele fez o requerimento, e, daí, tem algumas documentações a serem entregues para o licenciamento ambiental, no qual não foi entregue, ele recebeu um comunique-se e não foram entregues esses documentos. Até então, o processo é o que eu tenho ciência, desse processo. Quanto à parte arbitrária, o que eu tenho conhecimento é que o advogado dele entrou em contato com a Bárbara, posteriormente, dizendo que esse processo estava tramitando na Polícia Ambiental. E, para nós, daí ficou a questão do TAC, que é o termo de recuperação ambiental. Termo de compromisso de recuperação ambiental. Talvez eu não tenha sido muito claro. Hoje, esse processo, ele está aberto dentro da secretaria, está arquivado, em que pé que está? A secretaria ofereceu denúncia a algum outro órgão, não? Como que está? Hoje, ele está aguardando o TAC, que não foi cumprido. Ele está aguardando o cumprimento do TAC, no qual ele não compareceu para cumprir o TAC, até então. Que são uns 50 mudas, compensação pela... compensação ambiental. Perfeito. Da minha parte, ok. Bom dia, Ivaí, novamente. Então, se ele cumprir essas 50 mudas, está liberado o espaço? Como que é? Desculpa, eu não queria... Se ele cumprir esse TAC, que não foi cumprido até agora, que é das 50 mudas, cumprindo esse TAC, o espaço é liberado, o espaço fica normalizado? Como que é? Não, com relação à... ambiental, a nossa... Nós não podemos liberar espaço, porque já compete ao outro órgão, porque o embargo da construção foi feito pela Secretaria de Obras. Então, nós não temos a competência de autorizar a construção. Essas 50 mudas é a penalidade, no caso, é a recuperação ambiental dele ter cortado, é a arbitrariedade dele ter cortado os dois exemplares. Isso não autoriza de maneira nenhuma ele construir a construção que foi feita. Sim, mas ele cumprindo as 50, pelo meio ambiente, ele está liberado depois. Quanto ao meio ambiente, ele cumpriu, ele cumpriu a penalidade. E aí é só construir. Sim, mas deixa eu ressaltar que não tem nada a ver com a construção. Nós não autorizamos a construção de maneira nenhuma. Foi relatado aqui também que vocês foram lá para fazer a notificação e, rapidamente, o pessoal de obras já foi notificado e também já foi lá rapidamente para ver isso. Eles foram rapidamente pela gravidade do acontecido ou foi coincidência de já ir e já o pessoal de obras lá? Você sabe me informar? Então, no momento da inspeção que eu estive com a Bárbara, chegamos até a inspeção, fizemos a inspeção e até o momento que eu me retirei da inspeção, eu não vi ninguém de obras lá. Não, eu falo assim... Eu acho que a obra foi posterior. Após o ocorrido de vocês terem ido lá, vocês viram que foi grave o acontecido, o que estava acontecendo no local? Foi notificada a gravidade ou foi só uma notificação normal? Ou não teve gravidade? Não, é o que eu te falei. É no momento em que foi constatado, a Bárbara já pediu para que ele comparecesse à diretoria para fazer o licenciamento ambiental de imediato. Daí ele levou uma semana para ir. Me parece que a Bárbara foi no dia 16 de março, salvo engano, e ele compareceu no dia 24 de março, numa sexta-feira, para fazer toda a parte legal do licenciamento ambiental. Após a fiscalização de vocês, vocês viram gravidade no dia? Era grave o assunto de estar cortando as árvores no local ou não? Sim, se trata de uma APP, de uma mata ciliar. Então, era grave o assunto. Embora ele achava simplesmente que eram arbustos, árvores pequenas, no laudo de constatação da Bárbara, que é bióloga, ele viu que tinha dois exemplares que realmente ele foi arbitrário em cortar. E teve, me parece, uma poda drástica também em um outro exemplar. que eu não lembro qual. Só isso, só isso. Ney. O Vai, durante a visita de vocês, em algum momento, o Orei chegou a falar que ele fez tudo aquilo porque ele teve garantias através do vereador, Jefferson Tatu, ou de alguma outra pessoa? em nenhum momento. Em nenhum momento. A preocupação dele, naquele momento, era de... porque ele provar que ele tinha cortado eram arbustos. Eu acho que ele se sentiu preocupado da questão ambiental, de decorrer alguma multa ambiental, e em nenhum momento ele citou o nome do vereador Tatu, ou em nenhum momento ele resistiu também à fiscalização. Ele não foi resistente à fiscalização, ele deixou fluir normalmente. Alguma consideração? Bom dia a todos. Alvaro, na realidade, eu só queria confirmar com você se o Romulo, então, tinha ciência do que ele fez era errado. Acredito que eu posso responder em termos ambientais. Acredito que sim. Pela preocupação dele de querer justificar o corte, a supressão daqueles arbustos, que ele falou que eram arbustos, e, na verdade, foi comprovado que realmente foram duas árvores nativas. Então, ele tinha a ciência de que ele suprimiu duas árvores nativas em APP. Tanto que ele foi, se dirigiu até a secretaria depois para fazer o licenciamento ambiental. Então, ele foi instruído pelo órgão e ele assinou um requerimento para fazer o licenciamento ambiental. Ele teve ciência, então, que ele tinha que comparecer à secretaria para pedir o licenciamento. Ele sabia o que ele tinha feito era errado, que ele tinha que... Sim, sim. Tanto que ele compareceu. Tem um requerimento no requerimento lá na secretaria assinado por ele solicitando o licenciamento ambiental das duas árvores que ele suprimiu. Você tem a ciência de se tem algum outro protocolo de alguma outra secretaria, se teve algum embargo, alguma coisa? Embargo? Então, hoje, a fiscal que estava no Obras que fez o embargo está na minha pasta. Está na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. E, em uma conversa com ela, ela falou que ela embargou. Ela falou que ela, como servidora pública, não prevalicou e que o Departamento de Obras fez o embargo. ela que lavrou, inclusive, é a Karina. Karina Duarte, que hoje está na minha pasta. E isso antecedeu a sua visita, não é? Com a Bárbara. Eu não sei se foi... Eu não posso dizer se foi antes ou depois que ela embargou, mas ela fez o embargo. Ela lavrou o embargo, sim. Estava embargada a obra. O que eu tenho certeza que eu posso dizer é que, no momento em que o Rômulo foi assinar o licenciamento ambiental, já tinha sido embargado. Isso eu posso afirmar. Mas, entre o dia 16, 17, 18, essa semana das denúncias, eu não sei se ela foi antes ou depois. Certo. Sem mais perguntas. Obrigada. Foi sanada todas as questões. Não há mais pergunta. Declaro encerrada. Peço que o Alvair aguarde até a lavratura da ata para você levar, assinar e levar uma para você também. Muito obrigado. Eu agradeço e me coloco à disposição para futuras formações, se necessárias. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.